E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje com uma lista atualizada com os melhores celulares custo-benefício da Samsung em 2024. E nessa lista eu tentei separar desde celulares de entrada a intermediários premium. Opções com tela de qualidade, alto desempenho, ótimas câmeras e que tem um ótimo custo-benefício. Ah, e caso queira saber mais detalhe e o valor atual de cada celular, todos os links estarão aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo. Introduzindo, temos o Samsung Galaxy A04S, um celular super acessível para quem está com um orçamento limitado aos R$ 700. E esse é um celular bem completo, porém com uma configuração bem básica. Um processador Exynos 850, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Porém, ainda assim, ele já vai entregar um desempenho suficiente para tarefas mais simples, como usar aplicativo de mensagem, acessar redes sociais e até mesmo rodar alguns jogos mais leves. E um dos seus maiores destaques fica por conta das suas câmeras, que realmente impressiona, levando em consideração sua faixa de preço. Conta com uma principal de 50MP, que tira foto com alta qualidade, cores bem vivas e tem um modo retrato para desfocar o fundo. Já a frontal tem 8MP e conta com um modo de embelezamento. De tela ele conta com uma básica de 6.5 polegadas HD+, porém ela já tem 90Hz de taxa de atualização. Um adicional interessante para você que quer mais fluidez em seus jogos ou nas animações da tela. E outro atrativo bem útil do A04S é o seu sensor de impressão digital integrado ao botão Power, o que facilita muito na hora de desbloquear o celular sem você precisar ficar adicionando senha ou algum tipo de padrão. Agora se você está disposto a gastar um pouco mais e quer um celular com mais desempenho, o Samsung Galaxy A14 pode ser a opção ideal para você. Isso porque este é um celular com Exynos 1330, um processador bem superior se comparado com o Galaxy A04S, e que já entrega um ótimo desempenho para as principais tarefas do dia a dia, como assistir vídeos no YouTube, usar redes sociais e rodar alguns jogos mais leves sem você se preocupar com travamentos. E hoje a melhor versão do Samsung Galaxy A14 você consegue encontrar com 4GB de RAM, 128GB de armazenamento e conexão 5G. Ideal para você que quer usar a máxima velocidade da sua internet e jogar jogos online com a baixa latência. E como no A04S, as câmeras do Galaxy A14 também são um dos seus maiores destaques, sendo elas uma principal também de 50 megapixels e uma frontal de 13 megapixels. No geral são câmeras que capturam fotos com bastante detalhes e cores bem vivas. Ideal para você que quer tirar fotos e gravar vídeos para redes sociais e não tem como gastar com um celular muito mais caro. Já de tela ele conta com uma de 6.6 polegadas com resolução Full HD+, que apesar de ser um AMOLED, ele já entrega cores bem vibrantes, alta definição e o melhor, ele também conta com 90 Hz de taxa de atualização, porém com modo adaptável. Um recurso que altera automaticamente a taxa de atualização com base no conteúdo exibido na tela. Agora passando para os intermediários, temos o Samsung A34, uma opção super completa com vários recursos extras que dão destaque para esse celular. E eu falo isso porque esse é um celular com 5G, certificação IP67 de resistência à emersão em água de até 1 metro de profundidade e ele conta com suporte NFC para realizar pagamentos por aproximação. Em questão de configuração, também vamos para outro nível nesse celular. Isso porque ele já conta com 6GB de memória RAM, 128 ou 256GB de armazenamento e o MediaTek Dimensity 1080. Um ótimo processador para sua faixa de preço e que entrega potência suficiente para rodar a maioria dos jogos atuais e para você usar aplicativos pesados com tranquilidade e sem travamentos. E ele já tem uma incrível tela de 6.6 polegadas com incríveis 120 Hz de taxa de atualização e tecnologia Super AMOLED que entrega cores vivas, boa fidelidade de cores e um brilho que pode chegar a 1000 nits. O suficiente para você enxergar perfeitamente em ambientes com muita luz. E seguindo a mesma linha do A14 e do A34, ele também possui ótimas câmeras, na verdade ainda melhores, sendo elas uma principal de 48 megapixels e uma frontal de 3 megapixels. No geral são câmeras que capturam fotos nítidas, bem saturadas durante o dia, tem estabilização ótica da imagem e o melhor de tudo, ela grava vídeos em até 4K a 30fps, tanto na principal quanto na frontal. E logo em seguida temos o Samsung Galaxy A54, uma outra opção com ótimo custo-benefício, ainda mais potente e também tem uma tela de altíssima qualidade. E este é um celular que conta com incríveis 8GB de memória RAM, 128 ou 256GB de armazenamento interno e Exynos 380. Um processador que entrega um ótimo desempenho, capaz de abrir aplicativos com ótima fluidez, tem uma boa capacidade para multitarefas e roda todos os jogos populares atualmente, como Call of Duty Mobile, Firelight e até Genshin Impact com uma boa faixa de FPS. Já de tela ele tem uma de 6.4 polegadas, não tão grande, porém também é uma Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização. Sua tecnologia de point é conhecida por oferecer imagens com cores vivas e bons níveis de contraste. Já com essa taxa de atualização, as animações da tela serão bem mais fluídas e suaves, ideal para jogos e vídeos com bastante ação. E outro grande diferencial do A54 é em sua construção. Ele segue o mesmo padrão de visual da Samsung em 2023, porém com matérias de mais qualidade, por exemplo sua tela traseira de vidro, que deixa o celular bem mais bonito. Além disso, ele tem certificação IP67, que garante resistência à água e profundidades de até 1 metro. Outra característica de destaque do A54 é seu conjunto de câmeras de altíssima qualidade, formado com um sensor principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma frontal de 32 megapixels. Câmeras que capturam fotos com bastante definição, ótima fidelidade de cores e o melhor, faz gravação de vídeos em até 4K, 30 fps. E subindo ainda mais o nível, temos o Samsung Galaxy S21 FE, um intermediário premium lançado em 2021, que até hoje é um dos celulares mais vendidos da Samsung. Uma opção muito procurada para quem quer câmeras de altíssima qualidade, para produzir conteúdo para redes sociais e não ter como gastar com o top de linha. E esse é um conjunto de câmeras bem completo, com todos os seus sensores realmente úteis, além de entregar fotos com ótima qualidade, cores bem vivas, bons níveis de contraste e ainda grava vídeos em até 4K, 60 fps. Sua configuração também é um grande destaque e entrega um desempenho incrível para sua faixa de preço. Isso porque ele já conta com o processador Exynos 2100, e você consegue encontrar ele com 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Ambas as versões já entregam desempenho suficiente para as principais telhas do dia a dia, sendo capaz de executar vários aplicativos em multitarefa, além de rodar a maioria dos jogos atuais com tranquilidade. E seguindo o mesmo padrão do A34 e do A54, sua tela também é uma Super AMOLED de 6.5 polegadas, fogo HD+, e com 120 Hz de taxa de ataliação. Isso é da maior diferença que é que suas bordas são bem finas e tem sensor de impressão digital integrado à tela. Além disso, o S21 é ainda mais completo que o celular já apresentado e conta com vários recursos extras, como por exemplo, conexão 5G, suporte a NFC, certificação IP67, carregamento por indução e o seu maior destaque, o modo DEX, uma tecnologia que possibilita transformar o seu celular em um computador pessoal, uma interface muito parecida com o Windows, o que facilita muito o uso com o mouse e teclado. Então é isso, essa é a minha lista com os 5 melhores celulares com os benefícios da Samsung em 2024. Espero ajudar em sua escolha e caso tenha ficado com alguma dúvida, você pode escrever nos comentários ou acessar o link de cada um aqui na descrição do vídeo. E para você ficar sempre atualizado aos melhores celulares com os benefícios do momento ou outras recomendações de tecnologia, se inscreve aqui no canal para ter acesso ao conteúdo em primeira mão quando for postado. Obrigado por assistir o vídeo até o final, eu vou ficando por aqui, valeu, fui!